Mimos que eu ganhei da universidade que eu estudo. Gente, eu estudo na PUC-RS aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e assim, teve uma feira em que tinha várias empresas diferentes de vários cursos procurando estagiários, e assim, estavam dando brindes e tudo mais. Aí, eu peguei essa eco bag, e dentro dela tem vários brindes. Pra começar, tem esse copo. Esse outro. Essa agenda. Essa agenda, na verdade, é pra estagiários de engenharia, de andames e tudo mais. Eles explicavam direitinho, mas os brindes poderiam ser pra qualquer curso. Acredito que seja um massagedor, gente. Um bloquinho de notas. Adesivos. Adesivos. Confletos. Caneta. Caneta. Outra caneta. E, por fim, outro bloco de notas. São vários brindes bem bacanas. E, assim, esse semestre foi uma correria. Acabei me afastando um pouco do YouTube e das redes sociais. Pelas provas e trabalhos, eu fiz 28 créditos, mas o importante é que deu tudo certo e eu tô de volta. E, assim, eu tô de volta e 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 eu tô